Música Na minha liberdade, eu tenho mais uma JV, vai ter mal, seguindo o mestre Jesus Segura sempre na palavra dele, pode crer Eu tô com ele, não importa o que aconteceu, só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor O que é que eu volto?